Oi, o vlog de escalada vai fazer hoje a avaliação dos bastões de caminhada ultralight for class 500 da marca Keshoa. O que é um bastão de caminhada? Bastão de caminhada é um bastão que serve para te auxiliar e te dar mais confiança em subidas íngremes e em descidas íngremes também. O bastão de caminhada da Keshoa ele tem uma borracha de onde você segura que ele é gostoso para sua mão e ele não deixa sua mão ficar dormente ou dolorida ou escorregar na sua caminhada. A alça que fica no seu pulso enquanto você caminha ela também tem um revestimento para que não machuque o seu pulso enquanto você caminha. Assim como todo bastão de caminhada esse aqui for class ele tem ajustes com várias telescópicas de seu tamanho. Você coloca no tamanho que você quer, gira, ele tem um travamento, coloca no outro tamanho, trava novamente, ele fica pronto para a caminhada. Chegamos no final da avaliação dos bastões de caminhada da Keshoa. Os bastões são bem gostosos de você segurar, ele tem um revestimento de neoprene que não deixa sua mão ficar dormente. O que poderia dar uma melhorada. Numa outra versão seria amortecedores porque ele é muito duro na hora de você fincar ele no chão em uma descida ou em uma subida porque o seu bastão acaba flutando no chão. Eles são bem leves, eles têm uma contração muito boa, que ele fica mais ou menos desse tamanho, você pode colocar na sua mochila e ele não vai ocupar muito espaço. Para você ler a avaliação completa, acesse o bloco de escalada, o bloco de escalada. Música